Cuide bem dela, Mariano. O trajano me falou do dinheiro que está. Obrigado, Estela. Melhor irem logo, já estou ficando nervosa. Boa sorte, Olivia. Vai ser feliz, minha amiga. Você também vai ser. Me dê notícias do Inácio. Como é que ele está? Vai ficar tudo bem. Eu consegui um bom advogado. Fique tranquila. Se Deus quiser, ele vai conseguir sair da prisão. Prisão? Inácio está preso? Você não sabia? Não tive a coragem de contar a ela. A coitada ia ficar aflita. O Inácio foi acusado do crime? Ele pode ir ao julgamento? Fale? Pode. Se o Ventura entregar para a polícia as provas que foram roubadas da Ouro Verde, que devem estar com ele... Não me contaram nada. Olivia, você tem que fugir. Por favor, Olivia. Não, não quero ir. Um assassinato. O Inácio pode ser condenado à Forca. De nada. Vai adiantar você ficar. Só eu posso tentar recuperar essas provas que incriminam o Inácio. É claro. Só podem estar escondidos na Morro Alto. Eu vou ficar. Só vou embora depois de ter tirado essas provas das mãos do Gino Ventura. Eu fico muito emocionada, Olivia. Mas não tem cabimento. É de esperar um santo para vestir outro. Eu sei que posso. É começar tudo. Pesadelo. Está fora de cogitação. Você vai viajar, sim. Seria tudo pelo Inácio, Esther, mas é muito risco. Vou convencer você a subir nessa carroça nem que eu fique aqui a noite toda. Pode contar comigo, Mariana. E vocês, Esther? Vão contar com quem? Só eu posso tentar recuperar essas provas. O Inácio tem confiança em mim. Vocês têm que admitir isso. A sua Ventura descobre. Meu amor, vamos ter que passar por tudo isso. Nossa, Mariana. Acredita em tudo que eu digo. Tudo isso se transforma em ódio. Ódio de homem traído, poder de senhor de escravos. É seu dono, Olivia. Pode dispor da sua vida. Eu não gostei nem de lembrar da época em que você nasce em sala. Pense nisso, Olivia. Sem me defender. Tem sorte, isso sim. Mas se virar as costas a ela, perdendo essa chance que demoramos tanto a conseguir. Pode ser a última. Você tem que ir, Olivia. É melhor. O Ventura não vai entregar essas provas para a polícia. Ele só quer comprar a Ouro Verde. Se as suspeitas recaírem sobre ele. Porque deve ter sido o mesmo mandante, cedo ou tarde, entrega essas provas, Esther, sem titubear. E aí eu vou pedir as cabeças de vocês, em todo o império. Não, ele não pode ter esse trunfo das mãos de jeito nenhum. Quem não ia acreditar que você e o Inácio conhecem o ódio dessa gente, Esther? Sentem-se poderosos quando tem alguém para execrar. Podem ser condenados à forca, você e o Inácio. Pena de morte, Esther. Você acha que eu ia conseguir recomeçar minha vida em outro lugar, com esse peso na cabeça? E nós, se algo de ruim acontece com você? Sou eu que quero ficar. O Inácio nunca aceitaria. Mas não precisa saber que íamos fugir. O Inácio nunca aceitaria. Vocês também pediram de tentar salvar o Inácio, no momento que ele está preso e justamente... Eu sei, mas eu não posso aceitar o que eu faço, Guiomar. A vida do Inácio e a minha. Mas um sacrifício desses... Eu não vou mentir, Olivia. Você sabe que eu quero desesperadamente. Mas se mesmo assim eu estou dizendo, vá embora! Eu vou. Eu vou se você me responder com franqueza. No meu lugar, Esther. Se a situação fosse inversa, o que é que você faria? Se a situação fosse inversa, Olivia... Claro que a Esther ia ficar. Nem pensava duas vezes. Já correu tantos riscos por mim. Eu não vou ficar. Obrigada. Há de haver outra chance para fugirmos. Também quero muito ajudar o meu amigo. O Inácio estávamos refazendo a nossa vida. Morando provisoriamente na pensão, sem dinheiro. Mas ele tinha conseguido emprego numa livraria. Estávamos tão felizes, Abelardo. Como nunca. Não importava o sacrifício. Nem sentíamos, na verdade. Estar juntos era o mais importante. Eu não sei se eu teria coragem do Inácio largar tudo assim. A ouro verde é tão importante assim pra você? Eu já abandonei a fazenda uma vez, quando descobri que não era o filho legítimo. Mas eu sabia que não era definitivo. Eu amava o meu pai. Eu tenho muito medo do Higino Ventura. Ele é tão louco, tão obstinado. É capaz de tudo pra atingir seus objetivos. Ele não vai conseguir ter ouro verde através de chantagem. Nós estamos unidos contra ele. Mas esse é justamente o meu maior temor, Abelardo. Ele não conseguir. E se vingar. E destruir a vida do Inácio pra sempre. Tudo bem. Tchau.